Blue Space e eu quero que você fique recém-chegada da Europa Ah, por favor, até o tempo que eu coloquei recém-deportada da Europa Silvete Montilla Mais que eu estou! Tira o pé no chão! Tira o pé no chão! Tira o pé no chão! Ative! Luz! 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 Maramb throat! Viva! Comunita! Alguém subia Tira a roupa Uma pessoa linda Encomoda os gays Eu não sou só Um corpo perfeito Uma cara bonita E um cabelo natural Eu quero dizer pra vocês Beleza É fundamental Primeira Essa música Eu preciso de luz na platéia Essa música tem toda uma coreografia Algum cabelereiro na casa? Sim Meu cu Essa música Minha moça pode prestar atenção na coreografia? Bunda de cabelo grande Essa música tem o Não A música vai começar A música vai começar Tã Tã Mã Aí começa a dançar, aí vem, meu cu, e tem que fazer o braço direito, todo mundo, viu gente, só pra lembrar, pessoas participando vai ganhar mil reais cada uma. Então o que que tá aí no sol? Oi gente, conversa bonito, porque ele tá no sol, é o Carlos Pell, obrigado, Vilanda, aí não fala comigo não, meu amor, já estou nervosa, vou contar minha missão chegar em Europa daqui a pouco, entendeu? Que portada veio à frente da minha muceta, com a doceazinha, você é o nervoso, fez muceta? Muceta eu já tinha, velho. Minha muceta com ovo. Parou, tá? Parado, hein? Música. Minha muceta com ovo. Vamos lá, vamos lá 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 Um house, uma bala. Cabelo mesmo? Natural? Aventar, não acredito. Essa bicha deve condicionar. Ó aqui. É seu cabelo? Não é não. É uma barata, né? É seu nome, né? É o nome. Amado. Só um bichinho. Dá uma botinha aí, não tá? Vem, meu moleque. Seu moleque é você. Você me ama? Você vai lá na barra. Você vem, próprio. Alguém que não é do Brasil. Vem, moreno. Vem, moreno. Falei moreno, mas você tá queimada. Rapidinho, não. Vou chamar a chacha na calma. Ah, não é brasileira? não é brasileira. Não é brasileira, não é brasileira? Pelo menos. Não é brasileira, não é brasileira? Não campeão a chacha na calma. Não campeão a chacha na calma. São anúncia em 매o. Pelo menos. Qualquer não? Duas peças Tá bem, aí você vem pra cá, tá bom? Essa bicha será que tá falando que eu não sei! Ah, grato! Tem lugar nessa bicha agora? Sim ou não? Sim! Tem algum é, teu homem? Tem lugar aí? Rapidinho, meu irmão, rapidinho! Gente, olha, a bosta tá muito cheia, não vamos ter confusão, se alguém te empurrar, dá dois socos! Não fala isso, Vitor! Fala aí pra tudo isso! Não, senhor! Não? Eu falei, não! Para as pessoas tomarem cuidado do celular, não deixar uma entrevista que tem voo de celular que tem no Brasil inteiro, em qualquer lugar. Então só pra tomar cuidado e cuidar dessas coisas. Ó, porém, Vitor, obrigado! Obrigado, Vitor, só tem meu nome! Tudo bem? Foi aqui? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem! Seu nome? Tom! Tom! Tome! Tom! Paz me digan, I-I-I-I-OH, na casa de tu, não quem é ver. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Numerisiu? É Uro Eu já falo assim Eu já falo assim Eu não falo assim E me vota Joe Sengei Pichona Então tá rápido É, Ronald Vaga Você Aqui vai pra se conversar Que eu me vou Do Ronald Do Ronald Do Ronald Yeah Bicha Yes, o que bicha? Sofala Yes Vem cá Lopar, você quer poder Claro que não, né? Se ela for fazendo uma foto, então porra Mas linda você Vamos lá pra frente O Carlos vai tocar uma música Nós temos prêmio, ninguém filmando Ficha 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 Olha, seu vizinho Que é a missão de Senta 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 Esquitina Senta 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 Pra pegar um Bica de Ceverão, tá bom? Ficou com o Garcinato Arthur. Obrigado. Qual ficou no chamado de horas? Marinha? 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 E Victor? Diva Cá? Muito bom. Segurança ele tá com o dinheiro, né. Bicha! Você, meu! Pra que é o Bica de Cheromão? Amor, ele quer ter uma irmã e vai ter um sal, né amor? A minha menina é gêmea. Não sei, tem um forte de caneta. Vai ganhar um drink também, pode avisar. É um drink? É um drink. Quer tomar o quê? Não, vai tomar no cu. Vai dar uma ideia, já vai descer. Olha essa bicha, ele vai me confundir. Amor, você quer tomar o quê? Qualquer dúvida. Gente, não me amava. O que você deve fazer? Qualquer coisa. Estão tomando no cu também, tudo. Um aplauso para ela, gente. Ele vai conversar com todas as insane natural footprint para você. Entra uma coisa. Gostou alguma coisa. Não sabe se eu descer. Mas sou importante. É muito importante. Calme para ela. nia normal. Estáion 않는 rígona. Entra um ambiente TeOne de Bill Verão Já. Real. É muito difícil entender Oração É muito difícil entender Eu vou me trazer de jeito nenhum É muito difícil entender Oração É muito difícil entender Oração É muito difícil entender Vamos Abraçar a beijo Acredito Com uma história de amor Um sonho que trouxe Um sonho que trouxe Sentido de fé O ancho veio Me falar A voz que eu ouvi Veio Veio O ancho Um sonho não me esqueça Não importa Quanto tempo vai passar Vou te esperar Islander Assachte Mas, Piravela Daniela Que bicha bem nova Aplausam ao Adrienho Equipo O black vai dar um livro Pra ele Aplausam Mano sexo Eu queria pra vocês aplaudindo Bom, primeiramente, boa noite a todos os clientes aqui do edifício, obrigado, Vitor, por aqui pela oportunidade. Então, assim, foram 11 anos de carreira, não é fácil, eu coloquei todo esse tempo em cena, mas estou muito feliz e, segunda, alma! Eu venho aqui a compartilhar essa admiração do país com o público aqui por mim, trazendo um presente maravilhoso, que é um copo personalizado, esse monete que eu estou usando e essa camiseta aqui também, tá certo? Então, se você quiser, esse é o operador? Esse é o operador, aqui você tem um copo personalizado e aqui tem boa noite similar, ó. Obrigado, obrigado. Aplausos para o Rio de Janeiro, gente. Aplausos para o Rio de Janeiro. O que é que é o prêmio, o que já pode descer? O que é que é o prêmio, já pode descer? Gol! 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 . O piratel! O piratel! O piratel! O piratel! A vinte! A vinte! Só um minutinho pra terminar, sai um pouquinho daqui, meu Deus. E eu quero só pra sair, fazer dois convites, o que eu vou ser, vai me linda. Eu quero dizer, gente, amanhã que eu resprego uma peça no Teatro Ruto Escobar às 19h30, que fica ali na Rua 2013. E quem for ainda ver, a peça se chama O Nome dela Valdemar. Só paga 10 reais. Aplausos, gente! Rua dos Inglês, Teatro Ruto Escobar. E, quero falar que eu tô com meu livro. Quem gostaria de adquirir meu livro que tenha condições? Aplausos, gente! Aplausos, 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 Depois da mesa, vai lá, sai um pouquinho dos poufins. Aplausos, 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 E vou continuar. Aplausos, 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 Ig zumos, Saminevins, Aplausos, 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 sempre. Desculpa o quanto eu vou dizer que eu não sei só que foca. E a nova gente vai ter mais para o vídeo da minha amiga Lulie Ré, que tem no vídeo. Vitor, um abraço aí para um amigo do Maranhão que está aqui, o Jarbas. E um aplauso para ele que está aqui com ele, tá? Aplausos, gente! Beijo! Aplausos, abraço aí! Vou tirar a foto, vai lá, meu amigo. Ó, vindo, valeu, vindo. Aplausos, gente!